Um dia um gago me falou Que a mulher que ele cantava Fufufu foi embora Entre bases escutadas Ele dizia assim pra sua mamada Tinha uma canção que Ele dizia assim Você que nunca ou, nunca ou, nunca ou Nunca gostou de mim Só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou, me mijou Me jogou fora Ele é o que te fumo, que te fumo Que te fumo, que te fumo Que te fumo por a gente Investe-se no cu Num concurso de freira Se tornar uma Uma pura dozela